Vocês sabem porque que o Walmart fracassou, chat? Vocês sabem porque que deu errado? Exatamente. Quem não tá perdido... Pra quem tá perdido, teve uma época que o Walmart, que é a maior rede de supermercados do mundo, veio aqui pro Brasil e faliu. Não conseguiu. Mas hoje, senhores, a gente vai descobrir por que que o Walmart não deu certo. Por que que o Carrefour, o pão de açúcar continuou e o Walmart não. Vamos começar a barra da rosca. Vai! A rede de supermercados Walmart vai transferir de unidade todos os funcionários das 30 lojas que serão fechadas no país. Em alguns estados houve tumulto durante a queima de choque. Fudeu! O Walmart é a empresa com o maior faturamento do mundo há oito anos consecutivos. A varejista americana faturou um pouco mais de... Mano, nos Estados Unidos, isso aqui, você não tá ligado o tanto de gente que trampa. Meio trilhão de dólares em 2021. Esse número é maior que o PIB de muitos países. Toma! Se o Walmart fosse um, ele estaria na 25ª posição no ranking de quase 200. Tá bom. Operando 10.500 lojas em todo... 10.500 lojas! No mundo, na média, o Walmart consegue gerar mais de 1 milhão de dólares por minuto. Por minuto? Mas por que, mesmo com tanto poder econômico, eles não vingaram aqui no nosso país? Por quê? Hoje, a gente vai descobrir os motivos que levaram a maior empresa do mundo a fracassar na maior economia da América Latina. Mano, 1 milhão por minuto vai tomar no cu. Na moral. Para que faça sentido o motivo do fracasso do Walmart no Brasil, primeiro precisamos entender como e por que ele deu tão certo nos Estados Unidos. Como é? O império que é hoje o Walmart nasceu fruto da vontade do seu fundador, Sam Walton, em copiar grandes varejistas da época que vendiam produtos com desconto. Tá bom. Antes de fundar o Walmart, ele trabalhou como aprendiz ganhando 75 dólares por mês. Tá bom. Depois serviu o exército na Segunda Guerra Mundial. Ô, louco! E com o fim dela, decidiu ter uma franquia de uma loja de variedades. Ele comprou essa loja com um empréstimo de 20 mil dólares do seu sogro. E de uma loja que estava... Que sogro bom, né? ...a beira da falência, Walton a transformou rapidamente em lucrativa. Após três anos de atividade, ele aumentou as vendas anuais de 80 mil dólares para 225... Mano, não é possível que é por causa do imposto, chat. Calma, não vai chegar lá. ...5 mil dólares em 1948. O sucesso causou inveja no dono do imóvel... Pode crer, o cara compra uma Ferrari a cada minuto. ...de aluguel com ele. Bem, Walton poderia ter arrumado um emprego e voltado à vida normal. Mas ele resolveu abrir outra loja da franquia em outra cidade. Naquela era de paz, pós-guerra, os Estados Unidos estavam vivendo um momento de prosperidade. E em razão disso, o consumismo estava aumentando. Tá bom. Os clientes não compravam mais por necessidade, e sim, por desejo. Sam Walton sempre foi ligado no comportamento do cliente e no comportamento dos concorrentes. E em 1950, ele descobriu uma nova tendência no varejo. Qual? E o Sam Walton estava capaz de satisfazer as novas necessidades de vendas da América. Ele mantinha o seu oito no fundo por novas formas de manter os preços baixos e o trafico de cliente. Em 1950, ele ouviu sobre o que então era uma ideia totalmente nova no varejo. Auto-serviço? Os clientes compravam o mercado, os clientes puderam escolher e escolher eles mesmos. Ah, tá. Ele aplicou esse modelo em sua loja e foi um sucesso. Em apenas um ano, as vendas triplicaram. Então, ganhando mais dinheiro, decidiu expandir e em pouco mais de 10 anos, já possuía 16 lojas em todo o estado do Arkansas. Para facilitar o gerenciamento de tudo isso, decidiu comprar um avião para visitar mais rapidamente suas lojas e outros concorrentes. E em uma dessas visitas, ele descobriu uma nova ideia que foi o motivo do nascimento do Walmart. Em uma das suas visitas para ver a competição, o Sam se tornou intrigado com outra ideia chamada desconto. Ah, mas rapaz, mano, eu entro numa loja, eu não quero nem saber o que tem na loja. Eu só vou direto no bagulho do desconto. Pobre é assim mesmo, filho. Foi mal. E os apresentando em grandes quantidades. O instinto Sam disse que os preços ainda mais baixos poderiam fazer ele ainda mais dinheiro. Só que ao tentar convencer que grandes varejistas estavam usando a estratégia de desconto para atrair uma multidão de pessoas para suas lojas, Sam Walton viu que não iria conseguir aplicar esse modelo nas suas lojas. Pois os executivos franqueador negaram sua proposta de vender com margens mais baixas. Foi aí que em 1962, Walton decidiu abrir sua própria loja nos seus próprios termos. Nascia então o Walmart fruto da vontade de vender com margem de lucro menor, mas em quantidade maior. O Walmart teve uma ascensão estrondosa e em 5 anos já eram 24 lojas faturando mais de 12 milhões em vendas. O Walton era visionário e em vez de competir em áreas urbanas onde grandes varejistas da época já estavam estabelecidos, ele focava a abertura de lojas em áreas rurais e cidades pequenas que não estavam saturadas. Em 1980, o Walmart tinha acabado de faturar seu primeiro bilhão e Sam Walton, nessa mesma década, criou novos formatos de lojas como o Suns Club, focado em atacada e clubes de clientes, e os Super Centers, hipermercados que vendem de tudo, desde um tomate a uma calça jeans. Juntando todas as lojas com sua eficiente malha logística dos centros de distribuições, o Walmart já tinha conquistado um poder de compra ainda maior. Ah, eu quero ainda entender por que não deu certo aqui no Brasil. ...sobre seus fornecedores. Se tem tudo pra dar certo, por que não deu certo aqui? Muito também por causa de sua evidência já praticamente nacional. Com 1.958 lojas espalhadas pelos Estados Unidos em 1993, não ter seu produto dentro de uma rede como essa era, no mínimo, falta de inteligência. Só que, pra ter seu produto dentro das lojas do Walmart, você, como fornecedor, era forçado a vender com custos cada vez menores. Se não conseguisse, eles simplesmente compravam de outro fornecedor... Caralho! ...com que fosse internacional. Então, com essa economia de escala e poder de barganha, o Walmart cresceu como nenhum outro concorrente, mas também foi alvo de críticas por práticas anticompetitivas, mas isso é tema pra outro vídeo. Every Day Low Price, na tradução... Puta que pariu, eu comprei muito isso aí, mano. Nossa! Quando eu morei nos Estados Unidos, eu comprei muito Every Day Low Price. Porque, tipo assim... Explica aí, explica por isso. É o pilar da estratégia que fez o Walmart. É mais ou menos isso aí, mano. Todo dia o preço tava igualzinho, mas tinha uns... É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Tinha um bagulho assim no meio... Ah! Mas era batata. ...se tornaram um império nos Estados Unidos. O americano, em geral, acabou sendo educado a comprar no Walmart. Se tornou leal à empresa pela política de preços baixos e também na cultura de comprar tudo em um só lugar. É muito barato as paradas, viado. Outro pilar do império do Walmart é a análise assídua da concorrência. Seu fundador verificava tudo que os outros estavam fazendo. Estratégias que davam certo, copiava. Estratégias que davam errado, evitava. Ah, é o Kakashi, então. Esse cara é o Kakashi. É o ninja que copia. Entendi. O fato é que o Walmart se tornou um sucesso inegável e já em 1990 era o maior varejista dos Estados Unidos. Toma! Uma curiosidade até agora. Eu até hoje... Eu juro, juro por Deus. Eu até hoje não vi uma nota de 200 reais. Eu juro, eu nunca pegue... Eu nunca vi uma nota... Existe nota de 200 reais? Nota 200 reais. Eu até hoje não vi nenhuma. Eu até hoje não vi nenhuma. Eu juro por Deus, mano. Se eu vi ainda a nota de 100 reais... Cara, eu acho que foi muito pouquíssima. Dá pra contar quantas vezes eu... Agora, de 200 eu não vi nenhuma. Nenhuma! Eu não tenho nenhuma, mano. Eu nunca vi, eu nunca peguei nenhuma. Que isso? Não, só curiosidade mesmo. Nossa! Toma! Toma! Ô, louco! Não, como que isso aqui valia, viado? Por quê? Ô... 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 Usavam vários sistemas diferentes de gestão em suas bandeiras espalhadas pelo país. A ineficiência estava instaurada. Outra questão é que mesmo com esse crescimento, o Walmart sempre lutou para se conectar com os fornecedores locais e principalmente com o consumidor brasileiro. Eles tentaram traduzir a estratégia que deu certo no mercado americano para cá, porém a nossa cultura de compra é completamente diferente. Enquanto a estratégia de preços baixos todo dia funcionou perfeitamente nos Estados Unidos, especialistas... Aqui era preço alto todo dia. Varejo no Brasil consideram que aqui o povo é mais atraído por promoções limitadas e específicas. Os consumidores brasileiros estão muito atratados para as vendas promocionais, mas as vendas promocionais são apenas efetivas no Brasil se eles são punctual. Então, desde que as preços foram baixas todos os dias, os brasileiros não percebem valor na promoção. Em 2016, foi quando a rede teve uma queda brusca no número de lojas. A Reuters, na época, escreveu que o Walmart já tinha registrado perdas operacionais no Brasil nos últimos sete anos e que lutava para manter o balanço da empresa positivo. Processos trabalhistas, impostos pagos erroneamente e uma recessão na economia após o impeachment da Dilma em 2016... Ah, sabia! Também foram um dos fatores que levaram ao declínio da rede aqui no nosso país. Tá bom. Outro erro estratégico fatal que levou à queda do Walmart foi a incompreensão do destaque dos atacarejos. Os mais famosos... Atacarejo? Atacadão? Os atacadão e a... Ah, atacadão! E foram peças-chave para o Carrefour e o grupo Pão de Açúcar encabeçar o topo dos maiores varejistas aqui no Brasil. Toma! O tipo de loja que vende tanto no atacado para pequenos comerciantes e no varejo para famílias que estão em busca de preços melhores tem uma vantagem competitiva em relação a hipermercados. O seu baixo custo operacional. Quando o Walmart se deu conta, já era tarde demais. Já era bem. A bandeira Max Atacado que vendia nesse modelo representava apenas 44 lojas da rede. Atacadão do Carrefour tinha uma exposição de cento... O atacadão é do Carrefour? O atacadão era do Carrefour e o açaí era do Pão de Açúcar. Caralho! Maiores varejistas aqui no Brasil. Eu não sabia não! Esse tipo de loja que vende tanto no atacado para pequenos comerciantes e no varejo para famílias que estão em busca de preços melhores tem uma vantagem competitiva em relação a hipermercados. O seu baixo custo operacional. Quando o Walmart se deu conta, já era tarde demais, pois sua bandeira Max Atacado que vendia nesse modelo representava apenas 44 lojas da rede. Atacadão do Carrefour tinha uma exposição de 123. O açaí do GPA 95 lojas. GPA! O que é GPA? Ih, tem até medo. GPA. Maior grupo de varejistas do Brasil. Extra... Peraí. É... Mar... Marcas? Pode ser marcas. Sobre o grupo. Deixa eu ver quem que é. É o pão de açúcar. Tá certo, tá certo. É o pão de açúcar. É o pão de açúcar. Caralho! Não sabia... Uma exposição de 123. O açaí do GPA 95 lojas. GPA. Grupo pão de açúcar. É mesmo. Eu sou burro. Nem vocês sabiam disso. Nem vocês sabiam que GPA é grupo pão de açúcar. Cala a boca. Nem vocês sabiam. A primeira ideia da importância dos atacarejos, o atacadão, por exemplo, representou 60% de todo o faturamento do Carrefour em 2016. E desde 2008, o atacarejo cresceu 22% ao ano em média. O dobro da média do varejo de alimentos. Então, com anos investindo muita grana e mesmo assim tendo prejuízo, o Walmart anunciou que estava vendendo 80% da sua participação para um fundo de equity privado em 2018 chamado Advent International. Após um ano da compra, o Walmart foi tudo remapeado e o nome corporativo foi mudado para Grupo Big. O Big virou o Walmart! Nem fudendo! Caralho, veado! O Walmart foi tudo remapeado e o nome corporativo foi mudado para Grupo Big. Cerca de 100 lojas foram renomeadas para Big e... Bom preço, nacional, mercadorama, todo dia, maxi, big... Entendi. Big e bom preço. Mas o desfecho final do Walmart aqui no Brasil foi com a venda do Grupo Big, antigo Walmart, para o Carrefour por 7 bilhões de reais. Mas aí vai tomar no cu, né, Carrefour? Porra, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. O guerreiro tá querendo comprar tudo mesmo, né? No ano passado, 70% foi pago em dinheiro e os outros 30% por meio de emissão de ações. O Carrefour transformará todas as lojas maxi atacado na bandeira Tacadão e parte das lojas Big e Big bom preço para Tacadão ou Suns Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira clássica do hipermercado Carrefour. Então a única presença que o Walmart tem atualmente em nosso... É porra nenhuma, é nenhuma. ...país é através de royalties pelo licenciamento da sua bandeira Suns Club e após concluída a operação de venda para o Carrefour, terá junto com o fundo Advent apenas 5,6% de participação. Caralho. O fracasso do Walmart no Brasil faz parte de uma luta da companhia de se estabelecer internacionalmente. Os ambiciosos planos de expansão internacional foram temperados. Eu acho da hora pra caralho, tipo assim, pra descobrir essas paradas, tá ligado? Que nem, mano, eu lembro que no meu colégio, eu peguei e fiz uma vez um trabalho sobre a Unilever. Alguém conhece a Unilever? Unilever. Isso aqui. Aí eu fui ver qual era as marcas da Unilever. Liado! Isso aqui não existe. Olha o tempo... Mano, isso aqui é tudo do mesmo dono. Ben & Jerry's, Brilhante, Axe, Arisco, Clear, Close Up, Comfort, Dove, Fofo, Helms, Lipton, Lux. Nem sabia dessa mãe terra. Essa Life Boy aqui é famosíssima nos Estados Unidos. Que bom! Caldo Knorr, Maisena, Ovo, Omo, Rexona, Seda. É tudo do mesmo dono. Sunsurf. Tressemé. Caralho, nem eu sabia que o Tressemé era daqui. Filhada pra caralho, mano. Ou seja, rico pra caralho, né? Pô, pelo amor de Deus. Ovo. Mano. Dessas marcas aqui, aqui em casa, que eu uso Close Up, Dove, Comfort, Helms, às vezes um que bom, Caldo Knorr, Lipton, que eu como pra caramba, tomo chá. Lux, Sabonete, Maisena, minha mãe deve usar, Omo também, Rexona também. Cara, tipo assim, usa quase tudo. Cara, é sacanagem. Graças por fracassos. Em 2006, abandonou seus negócios na Alemanha e na Coreia do Sul. Sete anos depois, fechou uma Joy Venture na Índia. A maior varejista do mundo, apesar de estar em 24 países, tem... É a Ambev só que dos produtos assim, normal. A maior parte da sua renda é vinda do mercado americano, que entrega... Unilever é tipo tetrapar, que é isso mesmo. Com 23 anos de presença no Brasil, conseguiram se tornar o terceiro maior varejista do país após duas grandes aquisições, em 2004 e 2005. E depois faliu. Um período de rápida expansão que estagnou em 2013. Porém, o mundo dos negócios segue uma lei. Não adianta ser grande, ser o maior e não ser lucrativo. No mercado altamente competitivo como o brasileiro, onde os grupos Pão de Açúcar e Carrefour conheciam bem a cultura de compra do povo, foi inevitável a perda de espaço do Walmart que não quis ou demorou a se adaptar nesse cenário. Mano, que absurdo. Caralho, que absurdo, mano. Nossa. Eu vou te falar, eu tô impressionado, mano. Eu tô impressionado. Eu não imaginava que... Eu não imaginava. Eu não sabia que o Açaí era do GPE do Grupo Pão de Açúcar e o Atacadão era do... Eu juro que eu não sabia, não. É bem... Eu não tinha taagem. Eu não sabia que Тric으�la estrada. E eu não sabia que teu reino. Porque quer dizer, sabe, que atravesse o... Maravilhá. Tchau, tchau.